Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo É isso aí pessoal, avistando lá embaixo, Ribeirão Preto É cidade de Ribeirão Preto Passando hoje aqui em Ribeirão Preto, durante o dia pessoal, da outra vez eu passei aqui a noite Limites de município, Ribeirão Preto e Cravinhos Vamos descendo a serra aqui de Ribeirão Preto Ribeirão Preto, 12 km, Franca 98, Uberaba 181 km Já avistando lá embaixo, a cidade de Ribeirão E vamos que vamos né pessoal Eu vou deixar um abraço aí a toda a galera de Ribeirão Preto que está inscrito no meu canal Um abraço a todos aí de Ribeirão Preto E a gente continua aqui na SP 330, Rodovia Anhanguera E a gente continua aqui em Ribeirão Preto Aproximando aqui do final da serra É uma serrinha curta galera Mas Não deixa de ser uma serra né E vamos que vamos Olha aí um companheiro aí ó Pneu furado Aí é complicado né Churrascaria Bandeirantes Aqui no posto Shell do lado direito Já pernoitei uma vez nesse posto aqui galera Um tempo atrás aí já pernoitei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Logo aqui na entrada da cidade Tem a base aqui da Polícia Rodoviária Estadual Porque a Rodovia Anhanguera pessoal É uma Rodovia Estadual Apesar dela ligar o estado de São Paulo com o estado de Minas no Triângulo Mineiro Ela não é uma Rodovia Federal Porque ela termina antes de atravessar a ponte lá na divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo Certo? Então ela é uma Rodovia Estadual Em seguida Depois dela Depois do Rio Na divisa do estado lá Aí sim É uma Rodovia Federal Que é a Rodovia Chico Xavier A BR-050 Saída 307 Sertãozinho, Araraquara, São Carlos, Serrana, Ribeirão Preto, Cajuru A um quilômetro Pois é pessoal Passando aqui por dentro da cidade de Ribeirão Preto Franca, Jardimópolis e Uberaba Siga em frente Siga em frente Siga em frente Siga em frente Saída Budget A repensação das ages 3 Onde chega que CRU Saída é internacional Amém. Aqui do lado direito Onde tem essa bandeira aí É o Atacadão, o Atacadão SA O Atacadão SA Pessoal, Ribeirão Preto é uma cidade Bem grande, viu Bem grande mesmo Jardinópolis 25, Franca 90 E Uberaba 173 km Como eu estava falando Ribeirão Preto é uma cidade Bem grande, viu E aí 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 Esse viaduto aqui é um viaduto da vida Via Férrea É um viaduto onde passa trem aí por cima Saída 313 Saída 313 Aeroporto Ribeirão Preto Retorno a 700 metros Próximo ali na frente Brás Prés Os caminhões da Júlio Simões Caminhões a vendas É Ela compra caminhão aí E usa No máximo aí um ano E já está vendendo os caminhões São 15 horas e 23 minutos Passando aqui por Ribeirão Preto Pessoal A temperatura aqui agora nesse momento está em 28 graus O tempo está abafado Nublado E está quente, viu Muito quente E aí Ainda está faltando 270 quilômetros Mais ou menos Para mim chegar Em Uberlândia Uberaba 165 É isso mesmo De Uberaba a Uberlândia São mais 100 quilômetros Saída 318 A Brodowski Batatais Franca 500 metros Abansão De Uberlândia Tchau, tchau. Tchau. Vamos passando aqui um posto Grau Trevo aqui em Ribeirão Preto. Esse Grau aqui também, pessoal, já pernoitei nele aqui várias vezes quando trabalhar numa outra empresa. Tchau. 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 Olha, essa região aqui já é Distrito Industrial de Ribeirão Preto. Seagesp, Distrito Industrial, é essa saída aqui, pessoal. Saída 232. Distrito Industrial de Ribeirão Preto fica do lado esquerdo do vídeo, pessoal, certo? É isso aí, pessoal. Deixando aí Ribeirão Preto no retrovisor e vamos... Vamos em busca aí da próxima cidade. É 322 a saída, certo, pessoal? Eu falei 332. Não, é 322. Pessoal, aquele abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.